Então não é que a patroa do dono do café deu-lhe a língua nos dentes e contou tudo à amiga Jarupiga que por sua vez espalhou a novidade e agora toda a gente sabe daquela história das caganitas. E do projeto dos dois amigos e da intenção de irem à capital para fazer render o negócio. E sabem que até os jornalistas vieram incomodá-los quando ainda de madrugada os apanharam à saída da aldeia. E logo de seguida vêm as autoridades proibir o rebanho de circular na autostrada. Porquê? Porquê? Então porquê? E aí E aí E aí Obrigado.